A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Universo serão palavras do coração Os artifícios, vícios, deixando de ser os velhos compromissos E a esquecer são pontos de vista, uma conquista comum Mesmo pé na estrada de cada um Sonhos, aventuras, juras, promessas Dessas que um dia acontecerão Você me daria a mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo serão Palavra do coração São sorrisos largos, largos Repletos de azuis, corações atentos Em tudo sul, são visões abertas Certas, de setas A luz, a emoção alerta Que nos condos Sonhos, aventuras, juras, promessas Dessas que um dia acontecerão Você me daria a mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo serão Palavras do coração São os artifícios, vícios, deixando de ser os velhos compromissos E a esquecer são pontos de vista, uma conquista comum Mesmo pé na estrada de cada um Sonhos, aventuras, juras, promessas Dessas que um dia acontecerão Você me daria a mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo serão Palavras do coração 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 Palavras do coração